Salve, salve, galerinha! Tudo legal com vocês? Então, eu sou o professor César Staudger, aqui do canal Aprenda Física. Estou começando, nesse instante, mais um vídeo de resolução de questões da nossa playlist de Física Básica. A gente deu 20 aulas dando a teoria de cinemática. Agora a gente tá na aula de número 25, então a gente vem já a quatro aulas, essa é a quinta aula, resolvendo questões do Enem. Se você ainda não assistiu, assista ou a playlist toda, você, quem sabe, ou vá atrás, pelo menos, das aulas de exercício, tá bom? Essa questão exige duas habilidades, a habilidade 17 e a habilidade 20 do Enem. Diz assim, questão de 2012. Para melhorar a mobilidade urbana, para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por um terço do tempo. Eu vou grifar isso daqui. Então, primeiro vem com aceleração constante por um terço do tempo. Depois, velocidade constante por outro terço. E depois vai ter uma desaceleração constante no trecho final, ou seja, em outro terço. Imaginando, por exemplo, que esse percurso é de três minutos, um minuto ele acelera, um minuto ele mantém velocidade uniforme, e um minuto ele freia, ele vai reduzindo essa velocidade. Tudo de maneira constante. Então, estamos diante de movimentos uniformemente variados, quando as acelerações existirem, e de um movimento uniforme naquele segundo trecho, onde a velocidade fica constante. Qual é o gráfico de posição e função do tempo que representa o movimento desse trem? Presta atenção. Primeiro, antes de olhar esses gráficos, você tem que imaginar que esse gráfico tem que ter três etapas. É, três etapas. Porque hora ele acelera, hora ele mantém velocidade constante, e hora ele desacelera. Então, você vai tentar achar um gráfico onde existam três etapas, gráfico espaço-tempo. Uma de aceleração constante, aumentando a velocidade. Outra de velocidade constante, e outra de desaceleração constante. Vamos aos gráficos para ver se a gente começa já a eliminar alguns. Por exemplo, vamos eliminar logo de cara, presta atenção, presta atenção, esse gráfico aqui. Porque esse gráfico, ele consta praticamente só de duas etapas. Apesar de que tenha uma curvinha, ok, beleza, então deixa ele aí. Mas esse a gente corta. Apesar de ter três etapas, é um gráfico da posição. Então, esse gráfico está mostrando que a posição dele aumentou. Aqui. Depois, na hora que ele põe constante assim, se é um gráfico da posição, e ele põe constante, ele está dizendo para mim, o corpo está em repouso. Porque se o corpo está na mesma posição, ele está em repouso. E em nenhum momento ele disse que o corpo está em repouso. Eita, prof, eu me quebrei, porque na hora que ele disse constante, eu fui logo atrás desse. Pois é. Aqui é o gráfico da posição constante. Se fosse um gráfico da velocidade constante, você estaria certo. Mas é da posição. Em nenhum momento no texto, ele disse que o móvel permaneceu na mesma posição. Ele permaneceu com a mesma velocidade. Então, esse gráfico desaparece. Esse gráfico desaparece, porque tem também uma etapa de posição constante. E esse gráfico desaparece. Esse segundo gráfico eu já não tinha gostado de cara. Tá? Mas tudo bem. Faz de conta que ele está participando do processo. Mas esse aqui é o certo. Prof, por quê? Bora lá. Lembra que ele diz que o movimento é acelerado? Movimento acelerado, vamos considerá-lo, para essa questão, aceleração positiva. A aceleração positiva, a parábola tem concavidade, gráfico espaço-tempo, concavidade para cima. Toda vez que o gráfico for espaço-tempo, no movimento uniformemente variado, que a aceleração for positiva, a parábola tem concavidade para cima. E ela tem uma concavidadezinha para cima, que é assim, não está tão grande essa concavidade, mas tem. Então, aqui... Depois, o gráfico fica uma reta, óbvio. Movimento uniforme, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, o espaço e o tempo variam linearmente. Depois, tem uma etapazinha de aceleração negativa. Parábola concavidade para baixo aqui, ó. Aceleração negativa. E depois, o trem para. E realmente, chega uma hora que o trem entra em repouso, que é aqui, quando ele chega na estação. Tá? Então, você teria que lembrar que no movimento uniformemente variado, o gráfico é dessa função. Por isso, é uma parábola. E no movimento uniforme, o gráfico é dessa função. Por isso que o movimento é uma reta. Então, aqui eu tive movimento uniformemente variado na primeira etapa. Na segunda etapa, eu tive um movimento uniforme. Na terceira etapa, uniformemente variado também. Tá certo? A terceira etapa também foi de movimento uniformemente variado. E depois, ele entra em repouso. Beleza? Tranquilo? Gostaram? Viram que tá valendo a pena mesmo? Tá acompanhando a nossa playlist? Beleza? Então, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal e procura mais vídeos, que tem muita coisa boa pra tu. Tá certo? Aquele abraço. Tchau, tchau. Valeu!